Ivan André Abacaro se formou na Poli em 1990. Quinze anos depois, em 2005, ele sofreria um acidente que mudaria completamente sua vida, ficando paraplégico. Pouco tempo depois, sua história cruzava com o professor doutor Paixinam, que resolveu criar nova disciplina pensando no caso de Ivan. O projeto que eu submeti, que foi aprovado no Amigo Zapori, chama Próteses e Órteses de Baixo Custo. Atualmente, para você fazer uma prótese, por exemplo, de braço, você vai gastar em torno de uns 100, 200 mil reais para você fazer uma prótese. Enquanto que a nossa proposta é fazer uma coisa com custo menor. Então, nós estamos usando a impressora 3D, fazer a impressão 3D, e o custo vai sair em torno de 500 mil reais cada prótese. Apesar do grande sucesso da disciplina, Ivan só descobriu que tinha sido inspiração para a mesma semanas atrás. E ele tem algo a dizer. O Brasil é um país que tem mais de 20 milhões de deficientes físicos, com deficiência física menor ou maior, né? E a tecnologia, ela pode ajudar muito. Especificamente para os alunos da Poli, eu acho que é um jeito de aproximar a escola politécnica e os seus alunos da sociedade, fazendo cada vez mais projetos que sejam menos teóricos e mais voltados a realmente necessidade que a sociedade tem. Um projeto como esse não poderia ir para frente sem esse tipo de investimento, sem esse tipo de financiamento, onde são necessários adquirir materiais especializados, equipamentos, impressora 3D, né? E aí, quando eu fiquei sabendo que depois disso montaram uma homenagem, foi uma grande surpresa. Eu fiquei até um pouco sem jeito, mas eu achei bem legal, porque quanto mais visibilidade se der para esse tipo de coisa, mais isso pode andar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho